E nós somos a história que aparece aqui em Lá da Terra. Todos nos condicionam a nossa luta, o nosso capitalismo, que nós não afetamos de crista. Nós respeitamos Lá da Terra, nós respeitamos todos Lá da Terra e nós temos feito um grande trabalho pelo município Lá da Terra. Hoje, hoje é onde nós temos outros amigos, fazendo parte do período do Pai. Eu quero dizer que, do Pai do Pai do Pai, do Pai do Pai, do Pai do Pai. Lá da Terra, os salvos felizes, nós seríamos o Pai, para nos abençoar o Pai do Pai. Nós respeitamos o Pai do Pai do Pai, até o dia, que o processo de superação de milhares. E hoje, nós estamos fazendo a conversão do Pai do Pai do Pai, do Pai do Pai, do Pai do Pai do Pai, do Pai do Pai do Pai. Daqui mesmo, na mesma casa de hoje, nós viremos repetir, mais uma vez, aqui, desculpar a convenção de 2015. Mas, dessa vez, com mais de 3 mil milhares no período. Sem mim, sem mim, nós somos partidos do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai. E eu quero dizer que, do Pai do Pai do Pai, do Pai do Pai do Pai, principalmente o Pai do Pai do Pai do Pai do Pai. Criado para entender a mulher, a cidade de Margarida. Meus amigos e amigas de Margarida, quero aqui, agradecer a vocês. Vocês que têm ajudado a ir aos meus amigos. Quando se for fora, você me aparece. E aqui, de uma cadeia, aqui nós estamos já iniciando muita luta iremos fazer pela frente primeiro lugar para a frente e primeiro lugar do nosso trabalho e aqui os dois amigos do lado da terra o povo do lado da terra comente muito bem a posição do nosso grupo político a um dos anos o Cristo do Mariano me chamou Luiz Azulí o governo Alberto o governo Alberto já me conheceu de muitos anos já me conheceu de muitos anos já me fez o governo do lado o nosso crente vai tratar de seu lado o artigo do assunto de 87 o governo Alberto me chamou Luiz Azulí você é o João de meu cartão e você é o seu deputado e assim me fez ser eliminado pela primeira vez a sua casa é o objetivo é o Paulo de Deus por três pessoas de dois cartões do deputado de São Paulo em 1990 em 1990 com o PPM com o cuidado do deputado João Alberto nós e nós sabemos nós estamos aqui nesse seu parque com o fim do governador com o fim do arquitetino com o fim do governador do governador com o fim do candidato de partida do poder indicar a violência única onde nós temos a guerra com a certeza com a certeza que nós iremos vencer com a certeza de umaisona que o hallowen vai continuar o que está lá emặcatando o que está na certeza que a gente está perdendo o PPM que é o princípio do governo de uma liberdade do tempo onde estaremos juntos aqui na BF em 2006 também fazendo trabalho de Mão Cá que é o grande padrão que é a liberdade Eu vim aqui no meu pé. Eu vim aqui no meu pé. Por isso que eu vim aqui no meu lado. Você me requer de e está aqui no seu presente. Cheio no meu favor e no meu Deus. E assim, todo o direito da nossa saúde, que me aqui não vai subir. A gente está todo o que mais bater. A gente está todo o que mais trabalha. Que me aqui não vai subir. A todos vocês, eu vim aqui no meu pé. que aqui são três dias. Muito obrigado a minha vida e a minha vida que eu já tenho que vocês têm lugar. Digo aqui o meu avócio e até a minha vida.